Esses dias mesmo eu estava buscando umas reportagens que eu precisava para uma reportagem, enfim, uma história. E aí eu vendo assim, eu falei, caraca, vendo o jornal, nossa, eu já fui a primeira mulher a entrar num estádio árabe. Eu começo a ver a história que eu fiz naquele momento, ah, eu sei lá, eu fui para a França, eu fiz Copa do Mundo. E eu começo a recordar hoje das coisas que eu fiz, que naquele momento eu era muito grandioso, né, para uma mulher. E que para você foi uma parada totalmente natural. Completamente natural. E que possivelmente até hoje você faz coisas que são grandiosas e que para você... É, eu, ao contrário, eu não vejo que eu sou grandiosa, eu acho que eu sou abençoada, porque é diferente você fazer algo que ama e ainda ser recompensado por isso. Então, hoje vendo reportagens eu falo, caraca, olha, eu já fiz um comercial com o Bartês. Você sempre foi essa pessoa, eu sinto que você é uma pessoa muito espiritualizada. Você se transmite essa energia, você sempre foi uma pessoa de fé, assim, que sempre acreditou. Ó, eu sinceramente, eu sou minha pessoa, no começo eu achava que eu era meio doida, né, mas acho que hoje o mundo está mais espiritualizado. Por mais que o mundo esteja mais duro, com mais sofrimento, eu não gosto de assistir notícia, isso me faz muito mal. Muitas vezes eu preciso até canalizar isso para outro lado e saber me proteger, porque isso está acontecendo e a gente tem que viver isso. E todo mundo está vivendo por algum motivo. Mas eu nunca fui de assistir coisas, assim, tristes, isso realmente me dá uma coisa no coração. Mas desde pequena eu me lembro, assim, me questionando coisas, tipo, tá, por que eu estou aqui? Sim. O questionamento da existência... Mas desde, sei lá, seis anos de idade. Mas o questionamento da nossa existência é uma parada que aflora a nossa espiritualidade. Porque a gente é meio que obrigado a buscar entender. É. E aí você vai clarificando algumas coisas, as coisas vão acontecendo e aí você fala, ah, entendi. É, sim, exato. Tem algo maior que isso, que está me direcionando, que está fazendo as coisas acontecerem. Isso deu errado? Não, mas espera aí, isso deu errado por conta disso, 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 disso. Me trouxe um aprendizado, tal, tal, tal. E tem pessoas que demoram muito para entender. Sim, porque você acha, tipo, pô, Deus está de marcação comigo, né? O que é que tu, só eu, só dá errado. Exatamente. E eu já paro e penso, tá bom, tá bom, tá bom. E às vezes que eu estou muito, assim, né, vários momentos da minha vida que eu estava enfiada naquele problema e o mundo girava em torno do meu problema. Qual foi o teu maior ponto de desequilíbrio que você parou e falou assim, nossa, cara, tô mal. E aí você teve que arrumar uma estratégia dentro de você para sair daquele problema. Ixi, vários momentos. Uma coisa que desestabilizou, assim. Eu acho que não é que desestabilizou, mas que, tipo, te vira... Te trouxe para refletir. E a chave de que, poxa, eu sou... Você vê, eu gosto, eu sou uma pessoa muito jovem. Mas é, por dentro. Eu ia falar infantil, eu ia falar, não, não sou tanto, né? Mas quando você vira mãe, você precisa ter... Eu continuo tendo a minha criança interior super aflorada, mas eu tenho responsabilidades de mãe. Isso eu acho que é um ponto que vira a chave como, assim, você tem que crescer. Não estão mais cuidando de você, agora é você cuidando de alguém. Então, quando eu fiquei grávida, quando eu fui morar em outro país, eu fui para a Itália. E a Itália, naquele período, eu fui mais ou menos em setembro para a Itália. Estava chegando outono e inverno. Milão, uma cidade super cinzenta, fria. Os italianos, a gente sai aqui com os brasileiros todos estilosos. Sim. Estão conversando contigo sobre a vida em meia hora de conversa. Humanizados, é. E lá eles são mais fechados. Frios, é. E eu saía de uma casa com vários irmãos, minha mãe e tal. E para ir morar, casar... O Ronaldo ficava a maior parte do tempo treinando, concentração, jogos. Eu grávida, que também é um momento muito especial para a mulher, porque tudo é muito aflorado. Se a gente está alegre, a gente está eufórica, se a gente está triste, a gente entra em depressão, chora do nada. Os hormônios estão bombando lá. E eu acho que foi aí que foi o meu primeiro ponto. Tipo, caramba, agora eu sou mãe. Sim. Agora eu preciso ser uma pessoa madura. Agora eu preciso, eu tenho uma responsabilidade. O que que a vinda do Ronald significou para você naquele momento? Isso, a virada de chave de que eu estava virando adulta. E eu estava com 21 anos. Não precisava virar adulta. Mas era um momento, eu precisava ser responsável, não só por mim, como responsável por um filho. Que educação que eu iria dar. Que exemplos eu iria dar. Como era cuidar de uma criança. Eu nunca tinha bicar de boneca, né? Nem isso eu sabia. A boneca era a bola. É. Eu fui brincar de boneca é coco, meu filho. E sozinha em outro país, né? Imagina. Eu tive meu filho lá. Fazia aulas de italiano para aprender. Empurra, respira, calma. Palavras chaves. Em meio à correria que o Ronaldo tinha na época, ele conseguiu ser presente na vinda do Ronald? Sim. Porque é difícil, né? Eu acho que nesses dois primeiros anos da vida dele, sim, do meu filho. Porque ele se machucou. Então, hoje assim, hoje não, mas eu tive esse entendimento de que o porquê que eu e o pai dele nos juntamos, porquê que temos o Ronald. Qual foi o propósito disso? Porque o Ronald nasceu, o Ronaldo tinha seis dias de vida quando o pai dele se machucou novamente. Aquela lesão horrorosa que ninguém gosta de ver e que toda hora passa ele com a mão no joelho, com aquela cara de dor. E nosso filho tinha seis dias. Então, foi assim, um momento de muita alegria do pai dele, né? Porque o pai dele sempre quis ser pai. Mas, num momento pior da vida dele, que foi a lesão onde ele não sabia nem se ele ia voltar a andar. Porque aí começaram várias reportagens que ele não ia voltar a andar direito. Sim. Porque era uma lesão sobre a mesma lesão, né? Ele tinha sido operado em dezembro e aí voltou em abril e rompeu novamente o tendão. Era uma cirurgia mais delicada e ele foi buscando fisioterapia. Eu sempre brinco que se falassem para o Ronaldo que tinha uma fisioterapia boa no Tibete com... Ele ia. Ele ia. E nós atrás. E você considera que Deus é tão maravilhoso, né, cara? Que coloca os acontecimentos, né? Eu acredito que... E aí você pode falar muito mais propriedade, mas o nascimento do Ronald naquele momento, ele veio para cessar um pouco uma ferida que estava muito aberta. Não, certeza que o pai dele teria... E que o sofrimento seria muito maior. Muito, porque, imagina, foram dois anos de fisioterapia, imagina. Era uma lesão tão importante, até para o estilo de jogo do pai dele, né? O arranque. Que se não fosse uma coisa muito boa na vida dele, de repente ele teria desistido. Ele teria, sei lá, não teria feito a mesma coisa. Não teria sido da mesma maneira a recuperação. E todas as vezes que dava aquela baqueada, ele lembrava de que o filho dele não tinha visto ele jogar. Que o filho dele precisava saber quem era. Nossa, isso daí é muito brabo, né? É. Porque é o sonho de... É o sonho de um pai mostrar para o filho o tamanho da estrela que ele é, né? E com a chance e imprensa e pessoas falando que isso poderia nunca mais acontecer. E a sorte, calma, imagina, meu filho tem 21 anos. Não existe essa coisa da internet, não era tão globalizada ainda. Sim, exato. É. Mas imagina se fosse nos dias de hoje, assim. A gente não tinha notícias, mas só se você buscasse essa notícia. Essa notícia não chegava para você. Mas, na época, rolaram vários debates de que ele ia votar ou ele não ia votar. E como que você lidava com isso? Ou como que você lidava até hoje com essa parte de imprensa, notícia, isso aqui em algum momento te prejudicou? Ah, sempre tem alguma notícia ruim. Já chegaram a falar tanta coisa. Desde quando a gente se conheceu, que era o golpe do baú, que o filho não era dele. Quando nasceu, eu fiquei com dúvida se era meu, né, filho? Porque o Ronald nasceu a cara do filho dele. Eu até brincava que ainda bem que eu vi nascendo, porque senão eu ia ficar na dúvida se era meu filho. Mas, sei lá, de traições, eu sempre tive a minha verdade, sou eu e Deus. Ele que vai poder me julgar ou julgar as coisas que eu faço. Então, por mais que eu seja uma pessoa meio pública, assim, isso não me afeta. Eu leio, às vezes, alguma coisa que eu não gosto, mas eu absorvo, tá tudo bem, é o pensamento daquela pessoa. E eu vou respeitar, não concordo e vida que segue. E pra você foi um desafio passar esse tipo de conhecimento que você tem pro Ronald. Porque o Ronald, ele nasceu nesse meio. Ele nasceu, a gente tava falando da responsabilidade sua dos 12 aos 14 anos. Ele já nasceu com a responsabilidade de ser filho da Milene Domingues e filho do Ronaldo. Foi natural pra você passar isso pra ele de como seria? Sim, e eu acho que, assim, a educação de hoje é diferente da educação que eu tive da minha mãe, da minha mãe e da minha avó. A gente não tem que falar tanto, você tem que agir, você tem que demonstrar. Então, eu precisava, eu sempre quis que o Ronald fosse educado com gestos, com demonstrações, não com palavras. Então, eu falava, poxa, não pode ser assim, mas por que não pode? Por isso, por isso, por isso. E dava o exemplo pra ele, não só falava. Porque a criação de hoje, a criançada de hoje, ela precisa entender de uma forma de ação, não falada. Então, eu quis ser realmente o exemplo pro Ronald. Acho que isso foi a virada de chave como, assim, bom, agora eu não vou poder ficar fazendo tanta gracinha. Minha criança interior teve que dar uma adormecidinha naquele período, porque eu tinha a responsabilidade de ser uma pessoa exemplar pro meu filho. Eu até brinco que Deus te dá uma oportunidade de ser melhor pessoa quando te torna pai ou mãe. E se você não conseguir assim, acho que fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque você começa a pensar pelo outro, né? Seus pensamentos é ser o melhor pro teu filho e ser a melhor pessoa. Seus pensamentos é ser o melhor pessoa.